E é isso aí gente, agora estou com a Marisa Castro aqui. Seguinte, fiz direitinho minha aula experimental, adorei. Vamos falar para o pessoal, a Fisioprime Instituto é daqui de Uberaba, né? Quantas unidades tem? Em atividade nós temos quatro unidades em Uberaba, a gente está inaugurando uma quinta unidade em Franca e de vento em Poupa, né? E quem quiser, por exemplo, pode também ter a possibilidade das pessoas que estão vendo a gente aqui na região, no Triângulo Mineiro. Quem quiser, por exemplo, ter uma Fisioprime na sua cidade, tem como entrar em contato com vocês, saber como funciona? Claro, a gente está trabalhando agora com a ideia de franquia, né? É só entrar em contato, a gente vai colocar para vocês aí o telefone. E vamos repetir para o pessoal, quem é daqui de Uberaba, que quiser fazer uma aula experimental, pode marcar, agendar seu horário, poder mostrar, porque faz uma avaliação antes. Eu fiz para vocês alguns exercícios, só para vocês terem uma noção. Mas a pessoa tem uma avaliação, para saber como está a questão da saúde, qual que é o intuito dela, o objetivo, né? Exato. Na nossa aula experimental, a gente tem um protocolo de fazer uma fichinha de anamnese para entender o aluno. Então, nem todos vêm aqui buscando pilates como atividade física. Ele pode ser para patologia, então tem algum tipo de dor, alguma coisa nesse sentido. Tudo vai ser avaliado para o fisioterapeuta poder conduzir a aula. Então, vale ressaltar que todos os nossos instrutores são fisioterapeutas formados, então eles têm total capacidade para avaliar o aluno e ver até onde o corpo dele consegue responder. Porque isso é muito importante, né? Porque assim, você tem que ter a respeitar os limites de cada um, né? Claro. Tanto que você, quando a gente começou, você veio querendo uma atividade física. Então, o pilates com foco nesse ponto. Tem pessoas que virão com algum tipo de patologia e o pilates vai ter o foco da reabilitação. Então, é muito subjetivo, é muito específico e a gente prioriza muito esse atendimento específico do aluno. Olha, muito legal, gente. Fisioprime Instituto, pega aí os endereços, entra em contato, vem aqui fazer uma aula. Obrigadão. Prazer te conhecer. Valeu. E você, fica ligadinho, porque a Band é a sua voz.